Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei agora que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo, meus amores, iremos dar continuidade à Calçada das Palmeiras, Calçadão de Negócios. No vídeo passado, a gente fez do dia 1 ao dia 5. Nesse vídeo, meus amores, iremos fazer do dia 6 ao dia 10. E no terceiro vídeo, a gente faz do dia 11 ao dia 14, tá? Então, vamos iniciar aqui o sexto dia. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos. Porque assim que eu enviar um vídeo, você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá ok? Então, vamos lá para o dia 6. Coloca a TV em Calçadão de Negócios. Já tem uma TV aqui, ó, que eu coloquei. Então, é só vocês clicar nela e clonar até dar a quantidade certa, que no caso é duas. Então, eu só vou pular. Falar com o Johnny Jester. Clique em Jester e clica na opção Falar. Meus amores, se tiver algum barulho de fundo, já sabe, né? Vizinhos, tá? Então, vamos aqui dar continuidade. Fazer pesquisa sobre sustentabilidade. Isso é em uma estante. Então, clica na estante. Eu já deixei uma aqui. E clica na opção Fazer pesquisa sobre sustentabilidade. Adianta. Ler revistas de megaflora. Clica na pilha de revista e clica na opção Ler revista de megaflora. Sempre adiantar para o vídeo não ficar tão longo, tá bom? Enfrentar abelhas raivosas. Isso é na árvore. Eu nem sei, tem árvore, mas é 12 vezes. Então, clica na árvore, enfrentar abelhas raivosas. Clica na árvore, enfrentar abelhas raivosas. E esse processo vocês irão ter que fazer sucessivamente por 12 vezes. Dia 6 concluído. Vamos para o dia 7. Colocar sofás em calçadão da palmeira. Já tem calçadão da palmeira não, gente. Calçadão de negócios. Já tem aqui... Cadê o sofá? Um sofá. E ele quer mais 3, para dar 4. Então, é só vocês clicar no sofá e ir clonando até dar a quantidade que for necessário. Falar com o Johnny Jester. Clique em Jester e clica na opção Falar. Encomendar embalagem reciclável. Cadeira adiantar com mesa. Clica nela. Encomendar embalagem reciclável. Adianta. Encontrar sementes tradicionais. É nos objetos domésticos da casa. Cadeira adiantar com mesa. Computador. Sofá. Estante. Fogão. Geladeira. Pia. Vaso sanitário. Banheira. Ducha. Cama. Todos esses lugares que eu disse. Vocês conseguem fazer essa tarefinha aqui. Tá bom? Vou pular. E a gente vai iniciar o dia 8 agora. Falar com o Johnny Jester. Clique em Jester e clica na opção Falar. Adianta. Lutar por energia renovável. É no telefone. Clica no telefone. Tem telefone aqui? Eu comprei. Tem. Clica no telefone. Lutar por energia renovável. Examinar raízes da árvore. Isso é quantas vezes? Ah. É só uma vez. Clica na raiz aqui. Clica na planta. E clica na opção Examinar raízes das árvores. Cuidar de plantas doentes. É 12 vezes. Então pode ser tanto essa palmeira. Não, 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 não. Não, eu fiz a tarefa errada. Vou trazer até o trucinho pra cá. Cuidar de plantas doentes. Era essa que eu queria fazer. A gente acabou fazendo encontrar copos de água velha nos objetos domésticos da casa. Fiz errado, viu? Ah, e ainda fui pra um lugar errado também. Vamos lá. Aquela do copo de água nos objetos domésticos da casa. Em qualquer objeto, assim, qualquer vírgula, né? Pode ser computador, sofá, estante, geladeira, fogão, cadeira de jantar com mesa, pia. Nesses lugares, até nessa planta que eu não sabia. Tá? Então todos esses lugares que eu te disse, vocês conseguem fazer essa tarefinha, tá? Eu vou pular porque tem que achar 24 copos. Então eu vou pular aqui, tá bom? Agora sim a gente vai fazer de cuidar das plantas doentes. É 12 vezes. Então clica na planta e clica na opção cuidar da planta doente. Só que esse processo vocês irão ter que fazer por 12 vezes. Clica na planta, cuidar de planta doente. Clica na planta, cuidar de planta doente. E assim sucessivamente por 12 vezes. Investir em calçadão de negócios. Você vai clicar em Johnny Gester. Clica na opção tem investimento imobiliário e investimento inacreditável. E perguntar sobre o lote. Eu vou sempre escolher essa de investimento inacreditável, tá? E adianta. Vamos para o dia 9. Coloca a mesa de jantar em calçadão de negócios. Já tem uma mesa aqui, ó. Onde eu tô passando a teclinha do mouse. Então ele quer mais uma mesa. Mas aí é só vocês clicar nela e clonar, tá? Eu vou pular. Falar com Johnny Gester. Clica em Gester e clica na opção falar. Descansar no sofá. Clica no sofá e clica na opção descansar. Encomendar suplementos no telefone. Clica nele e clica na opção encomendar suplementos. Encomendar mudas em promoção. No computador é 14 vezes. Clica nele e clica na opção encomendar mudas em promoção. Mas aí é 14 vezes. Então clica no computador encomendar mudas em promoção. Clica no computador encomendar mudas em promoção. E assim sucessivamente por 14 vezes. Vou pular. E vamos para o dia 10. Coloca a cadeira de jantar em calçador de negócio. Já tem uma cadeira aqui, ó. Mas ele quer no total de 8. Então precisa colocar mais 7. Aí é só vocês clicar e clonar. Eu vou pular. Falar com Johnny Gester. Clica em Gester e clica na opção falar. Curtir plantas locais. Clica na planta e clica na opção curtir plantas locais. Receber conselhos de Johnny Gester. Clica em Gester e clica na opção receber conselhos. Conferir as regulamentações da prefeitura. É em um instante. Clica na estante de livro e clica na opção conferir as regulamentações da prefeitura. Encontrar polém dourado nos objetos geométricos da casa e é 54. Pode ser sofá, cama, fogão, geladeira, cadeira de jantar com mesa, pia, vaso sanitário, banheira, a ducha do banheiro, a banheira e assim sucessivamente. Pronto. A gente fez do dia 6 ao dia 10 e no próximo vídeo a gente faz do dia 11 ao dia 14. Tá? Esse vídeo, meus amores, vai ficando por aqui. Curta, comenta, se inscreva no canal e ativa a opção de sininho. Qualquer dúvida já sabe. Deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso, meus amorinhos. Eu vejo vocês lá no próximo vídeo, certo? A gente já está bem perto de terminar aqui a calçada das palmeiras, certo? No próximo vídeo a gente já vai aqui para a próxima parte de Se Inspirers, tá bom? E é isso. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.